. 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 Sim, faz tempo também, tem que cuidar da moto aí, faz bastante tempo também, já muitos meses, tem o Whatsapp e tem o Skype, é, vamos.